Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cristiano aqui, o Batera do New Bunny, estou aqui na minha batera Nesse local que todos vocês aí já conhecem dos nossos ensaios e tudo E hoje eu estou aqui porque hoje, gravando esse vídeo aqui por uma razão muito especial Que hoje, dia 10 de julho, é um dia muito importante Para toda a comunidade newbunitiana, principalmente para nós aqui que tocamos E fazemos as nossas músicas, porque hoje é um dia muito bacana Hoje não vou fazer aquela piada de hoje é o dia da pizza, não, não é isso Hoje é o dia do aniversário pessoal, aniversário de uma pessoa muito bacana Que é uma grande referência para todos nós aqui do New Bunny Sem essa pessoa, cara É dizer que a banda, lógico, não ia existir, cara Porque é uma pessoa, uma influência tão forte para a gente, sabe? Para as nossas músicas, assim, com aquele jeito alegre de ser Um jeito brincalhão Uma pessoa que é tida como um verdadeiro símbolo sexual Por todas as pessoas que conhecem, já viram e falam Nossa, aquela pessoa é um símbolo sexual, eu quero pegar Uma pessoa, assim, sexapio muito grande Uma pessoa que canta bem afinada, sabe? Assim, é uma pessoa foda, cara, muito boa, assim, que realmente não tenho nem palavras para explicar essa pessoa Por isso que eu queria dizer para você aí, ó, você é uma pessoa muito bacana Sem você, cara, essa banda não existia Nossas músicas de piada não iam ser a mesma, porque a gente não ia ter o mesmo bom humor Tá ligado? Não ia ser a mesma coisa Eu fico até emocionado Por isso que eu queria dizer para você Muito obrigado Por nos inspirar tanto Todos os dias, em todas as músicas Muito obrigado, Claudinha Leite Parabéns! Obrigado! 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 Obrigado.